E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Papai Noel Ó, bom Tô fazendo um desabafo aqui hoje Pra vocês pessoal, porque Esse Natal Tá complicado né pessoal Tá complicado Bom, quero pedir desculpa pra muita gente Que não vai dar pra entregar presente pra todo mundo Porque A coisa tá complicada esse ano Tá pessoal Recebi um monte de cartinhas Esse ano Recebi um monte de cartinhas Tem muita carta aí O pessoal tá pedindo As coisas muito caras pra mim dessa vez aí pessoal Certo Tem que pedir coisa mais barata Coisa muito cara, não tem jeito Poxa vida Ninguém tá pedindo aí Uma Ferrari Um iPhone Ô louco rapaz Papai Noel também Tem que ter dó Tem que ter dó do Papai Noel também Coitado do Papai Noel Né Eu vim aí Dar uma notícia aí Pra Minha saína já tá lá fora esperando Eu tô quase carregando o treinor aqui pessoal Pedir coisa mais simples Pedir uma bola Se você é menino Se você é menino Pede uma bola Uma bola dentro de leite É bem mais barato Mais prato Se você é menino Pede uma bonequinha Aquelas bonequinhas de plástico Assim Facinho de tudo Pra me comprar Levar pra vocês aí Mas se você é menino Menina Vê aí o que você quer Não tem problema nenhum Né Se é menino Quer uma bonequinha Pode pedir também Se é menino Quer um carrinho Pode pedir Não tem problema nenhum Papai Noel Não discrimina ninguém Tá certo pessoal Né Mas assim Pede umas coisas mais Umas coisinhas mais Sossegadas pessoal Certo Para de pedir Carrão Para de pedir Um apartamento Em Miami Viagem pra Disney Sabe Essas coisas não pessoal Um louco Pede aí saúde Paz Paz pro mundo Pessoal Então é bom pedir essas coisas aí Né Saúde Paz Amor Né Namorado Pede um namorado Uma namorada Né O pessoal pede aí Esse aí é meio mais Agora ficou jóia Né Esses pedidos é bem mais fácil Para mim Atender vocês pessoal Certo É mais fácil Para mim atender vocês Pedir coisa simples Pedir coisa difícil Fica complicado Para o Papai Noel A dor do Papai Noel Pessoal Nossa Imagina aí Tem tanta gente Para entregar presente Rapaz O mundo inteiro Pede presente Para mim Eu sou só um mesmo Eu sou só um Os outros É tudo falso Entendeu Eu sou o Papai Noel Verdadeiro O resto é tudo falso Tá certo Então É a A minha aí A minha Meu desabafo Hoje é isso aí Vocês pedirem coisas Coisas mais simples Mais simples pessoal É só pedir coisa mais simples Para facilitar a vida Então A pessoa ganha A pessoa ganha Puxa vida Incrível pessoal Incrível A Telecena É perfeito Eu não estou fazendo propaganda da Telecena não Silvio Santos O Silvio Santos é ricão Ele devia dar a Telecena para a turma Acaba sobrando para mim também Mas É um presente bom para se dar É um presente bom É uma mega cena da virada E também é um bom presente Coisinha barata Mas se a pessoa ganhar Ela muda de vida Não é mesmo Não é mesmo Não é Então Mudar de vida Quem não quer mudar de vida Né pessoal Ah Estavam me perguntando Outro dia Por que eu estou de roupa azul Né pessoal Eu lavei minhas roupas vermelhas Esse dia aqui Estava chovendo Não ficou pronto Então pessoal Não estranha esse ano Se eu aparecer de roupa azul E entregar presentes Tá Se eu aparecer de roupa azul Aí sou eu mesmo Tá certo Minha roupa vermelha Ficou na chuva lá Molhou Tá meio fedorento Mas Não Azul é a mesma coisa Não tem problema nenhum O pessoal fala também É que tem roupa vermelha Da Coca-Cola Não tem nada a ver com Coca-Cola Viu gente É Fui lá e comprei uma roupa vermelha Tem um monte de cor lá Falei Ah vermelha mesmo Qualquer uma Entendeu Não tem nada a ver com Coca-Cola E papai Mas fala que o papai noel verde É da Dolly Não tem nada a ver Rapaz Pelo amor de Deus Aliás aí Presente bom também Para dar um Natal É um Dolinho Né pessoal Dá um Dolinho É Dolinho A Dolinho É meu amigo Um abraço lá para o Dolinho Dolinho Meu amiguinho Tudo de bom para o seu Dolinho Presente bom também para pedir Né pessoal Coisa bacana também que o pessoal pode pedir aí para dar É Panetone né Panetone também é um presente bom É Presentinho bom Todo mundo gosta Panetone Eu gosto de fruta Tem gente que gosta daquele de chocotone Eu não gosto de chocotone Cara Se tomar com guaraná Dá uma caganeira do caramba Rapaz Ano passado Puxa vida Então É melhor mesmo com frutas Mesmo tradicional É muito mais gostoso pessoal Tá certo Vai por mim O Panetone tradicional É sempre o melhor pessoal Sempre o melhor E todo mundo vai gostar Entendeu Mais uma dica que eu posso dar aí para vocês Pessoal Já estamos quase Hoje já é sexta-feira Hoje é sexta-feira né Sexta-feira Sexta-feira Tomar uma daqui a pouco né Papai Noel também não é Não é de ferro né Bom Voltamos aí É É Precisa tomar cuidado com os trenóis Esse ano aí Que as multas aí para beber Bebêbida Tá pesada né pessoal Então Não vou poder beber muito aqui Porque senão É Como é que vai estar a coisa aí Mas resumindo aí É Hoje eu vou aproveitar Bebê sossegado Para domingão Sair de noite aí ó Sair com os trenózinhos aí Fazendo as entregas aí Né pessoal Belezinha É Acho que eu vou ficando por aqui então pessoal Que eu acabei Fui lembrar da cerveja Agora aí Ficou com água na boca Rapaz 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 Aliás É um presente bom também Rapaziada Não Um farninho aí De escol De taipava Ó rapaz Que presentão de Natal Pode crer No meu caso No meu caso eu gosto daquela Taipava Mouser beer Rapaz Que delícia Rapaz Você molhou a barba agora É brincadeira pessoal Papai Noel não bebe É brincadeira Viu pessoal Mas é isso aí pessoal Então Só pra finalizar A nossa conversa Procurem Dar uns presentinhos mais Pedir coisa mais simples Pra mim aí pessoal Tá certo Ajuda eu aí Que tá meio crise aí né O Lula Cadilma Ferrou nós esse ano aí né Pessoal Complicou esse tema Ele também Vem pra encher o saco Agora né Eu quero Acabar com tudo De uma vez Rapaz Precisa tirar esse homem De qualquer jeito Precisa tirar esse homem Daí gente Pelo amor de Deus Senão ano que vem Não vou ter nem roupa azul Aqui pra pôr pessoal Esse homem aí Pelo amor de Deus Cara Vamos tirar esse homem Daí Tem que tá difícil Pra escolher um aí Cada vez mais complicado Mas Acho que qualquer um Vai ser melhor Do que esse homem aí Né rapaz E não morre Desgraçado rapaz Tem umas par de coisas Aí O capeta não tá querendo O homem aí Hein o capeta Então Fechou então pessoal É isso aí então Presentes mais simples aí Peçam coisa mais simples aí Tá Pra facilitar a vida Pra nós aqui Tamo junto aí Tá certo Feliz Natal Pra todo mundo aí Boas festas Né Boas ceias aí Em família Muitos encontros Abraça seus familiares Seus amigos Belezinha pessoal Tamo indo nessa aí Então Bora tomar uma né Sexta-feira pessoal Feliz Natal Pra todo mundo aí Abração Com meu amigo Com meu amigo Rede J Sempre fazendo os melhores Tutoriais aí Aliás Eu podia fazer uma musiquinha Pra mim aí Né Rede J Fez a musiquinha Pro amolador de tesoura Pro vendedor de Sorvete Vendedor de churros Só fazer uma Pro Papai Noel aí Meu amigo Tô esperando hein Ano que vem Eu uso no meu treino aí Não deixa de deixar um like aí Se inscreve no canal Do meu amigo aí Tamo junto Valeu pessoal Oh 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 oh